Passamos em caixa de temperatura e o resultado é quase um ano Pimenta, Albert! Pimenta! Vai, Albert! Pessoal, Albert! Tá, Albert! Vamos lá! Vamos, Albert! Vamos, Albert! Aqui! Tá embalagem, aqui! Vai,aignel... Vai,aignel... A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá. Vai, vai daí, vai daí. Ô boy, ô boy, ô fotógrafo, ô fotógrafo, não passa aí, tá bom? Aí tá bom, aí tá bom. 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 Aí tá bom, aí tá bom, aí tá bom. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Aí tá bom, boa, 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 boa. Lá vamos, menino! Tem três aí! Volta, volta! Fechou! Vai, Daiton! Boa, boa! Boa, Daiton! Bora! Tá bom, tá bom, tchau, tchau! Aê, nós, calma! Calma, Daiton! Calma, Daiton! Calma, Daiton! Calma, Daiton! Calma, Daiton! Calma, Daiton! Boa, boa, boa! Boa, boa! Levanta, levanta! Alguém apaga o ideal! Passou, passou! Vem com ele! Vai, vai, vai! Que bola, que bola! Ah, não, porra! Boa! 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 Tira, tira! Tira! Boa! 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 Oi, oi, oi! Calma, Nilton! Calma, Nilton! Calma, Nilton! Peraí, Nilton! Peraí, Nilton! Bate, Marquinho! Bate, Marquinho! Chega, Nilton! Que legal! Pela bola! Boa! 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 Ei, servete! Vamos lá! Abriu! Boa! Boa, Vilardo! Ainda tá chute! Boa! 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 Ei, pau! Boa! 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 Deixa aí, Pedro! Deixa, Pedro! Oi! Oi! Boa! Boa,�! Boa! Boa! O que é que vai ser o joguinho amanhã? O 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 que vai ser o joguinho amanhã? Ajeta a bola, pede, ajeta a bola Quem refletou lá tem? O boleto aqui tem, é muito bom Lá foi começar com essa batia Quem vai chegar o café? Quem vai chegar o café? Ajeta a bola, pede, ajeta a bola Tem que passar mais a bola, porque tem que ser também muito leve Vocês treinam aqui? Vocês treinam? Um pouco Não, nem o suficiente Não vai embora também na cidade não Na cidade de Perete Vamos lá pessoal, o que dá? Esse é o juiz Esse juiz tá conversando, vamos pegar Ah, que isso Ei, Damião, Damião, Damião Ajuda ele aí, ó, sai aí Ei, ei, tá aí Damião, Damião Ei, ei, Damião Bora, bora, bora Damião, Damião 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 Vídeos 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 O E aí, professor! 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 E aí, professor!